O boi garantido é o boi da fé, é o boi da religiosidade, o boi garantido é o boi que nasceu de uma promessa, essas candeias são o rio de almas que representam todos os parintineses que partiram, mas que estão vivos em nossos corações. O banco todo branco da pimenta ao véu, com toda divindade lança o teu amor, garantido o peregrino prometeu a Deus venido carregar o seu andor, o garantido o peregrino prometeu Deus venido carregar o seu andor, ajanso e clarei o céu do rimar, a emoção dos olhos dos fiem, o garantido no carmelo inteiro, como castelo só morado em seu jardim, o garantido no carmelo inteiro, como castelo só morado em seu jardim, o garantido no carmelo inteiro, em seu jardim. Pedeibi-lá das tuas mãos, vossa senhora sowa flor da proteção, dessa alegria e harmonia que o seu dom subiu de pesquisa estar em paz nessa oração. O fervor da tua bênção Anuncia o toque dos clarins Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Peta mais nas tuas mãos Se a senhora flora proteção Se a alegria e harmonia o coração Diz que precise dar em paz nessa oração O fervor da tua bênção Anuncia o toque dos clarins Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Garantido, emocionando o meu coração O seu coração, o coração de todos nós Na voz da Mia Sayag Viva! Nossa Senhora de Paris Te chamo de Deus Um manto todo branco, leve vento ao véu Com toda divindade, lança o teu amor O garantido peregrino prometeu ao Deus menino Carregar o seu andor As velas de clareia o céu do rima O garante do peregrino prometeu ao Deus menino O garante do peregrino prometeu ao Deus menino Carregar o seu andor As velas de clareia o céu do rima Que vencido estar em pacto nessa oração O perdão da tua bênção Anuncia o toque dos Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Peço a mais, mais duas mãos Nossa Senhora, a flor da proteção Da alegria e harmonia, os corações Que vencido estar em pacto nessa oração O perdão da tua bênção Anuncia o toque dos Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Na tua passagem, você sorrego em homenagem Eu garantindo o campeão de Paris Conduzida e abençoada por Nossa Senhora do Carmo A Padroeira de Paris A Padroeira de Paris Surge Os fobos anunciam A Padroeira de Paris A Padroeira de Paris A Padroeira de Paris Linda Linda Soberana Encantadora A Padroeira de Paris Ela chega inovando com criatividade, ela chega com a rosa linda da nossa floresta amazônica. Ela é! Ela é! Espetacular a chegada!